Bom, dando continuidade, agora vamos, já vimos as nomenclaturas das propriedades mecânicas. Agora vamos ver as nomenclaturas do elemento, né, da barra física, tá? Os aços para proteção, pessoal, eles são divididos nesses grupos. Eles podem ser barras, fios, cordões, cordualhas ou cabos, tá bem? A barra, pessoal, ele vai ser basicamente uma barra mesmo, de diâmetro acima de 12 milímetros, tá? Então é um elemento aí cilíndrico, né, como se fosse uma barra de armadura passiva, tá? Os fios, pessoal, eles são basicamente barras menores, tá? Os fios são elementos de diâmetros inferiores a 12 milímetros, tudo bem? Os cordões são agrupamentos de 2 a 3 fios, tá? Nesse caso seria isso aqui, então pega esses 3 fios, eles são rotacionados, né, por uma máquina e dá esse formato de hélice, tá bem? As cordualhas são agrupamentos de 6, 7 e 19, né, aqui no Brasil nós temos de 6 e 7, nos Estados Unidos já tem até 19 cordualhas, tá? Fios, perdão. Então é este caso daqui, tudo bem? Então você tem lá um filamento, que é a composição ali de 7, né, tem um fio no meio, geralmente de maior diâmetro, e ele é rosqueado, tá, por outros 6 fios. Você tem esse formato de hélice aqui também, tá? Esse é a cordualha. O cabo, pessoal, geralmente é a cordualha dentro de uma bainha, seja ela plástica ou uma bainha metálica, tá? Geralmente é muito comum no canteiro de obra eles confundirem esse com esse, tá? Eles falam cabo, cordualha, mas tanto faz, tudo bem? Outra coisa importante, geralmente na nomenclatura de projeto, a gente bota primeiro a indicação e depois o diâmetro, tá? Então aqui, por exemplo, são duas de 2, então cordualha de 2 fios, 2 milímetros, 3 de 3. Cordualha de 3 fios, 3 milímetros de diâmetro, tá? É muito comum a gente falar também, uma barra de 2 cordualhas de diâmetro de 12,7 ou de meia polegada, tá? Isso é muito usado nos Estados Unidos. Aqui são alguns padrões americanizados que a gente pode ver na nossa indústria, tá? É mais incomum, mas pode ter. A barra já circular, falamos. A barra com identações, tá? Que seriam as nossas mostras. Uma barra com retorcida, tá? Aqui a gente tem o nosso fio com, no caso aqui seria os nossos cordões, né? Cordões aqui seria o cônjuge de 2 fios. Aqui o padronizado, a cordualha padronizada, tá bem? Aqui a cordualha com 19, tá? 19 fios. Aqui uma barra rosqueada, tudo bem? E aqui uma barra dentada. Beleza? Então isso aí podem ter essas nomenclaturas. Esse aqui antigamente era mais comum, né? Hoje em dia tá entrando em desuso, a gente vê isso aqui muito em laboratórios, né? De engenharia porque a gente consegue aplicar ali a pretensão através da rotação, né? Da chave, tá bem? Aqui também como que nós vimos, né? Então tem aqui a barra rosqueada. Aqui são os rolos, né? Que são encaminhados para o catérito de obra. E aqui o nosso cabo, né? Com a linha bainha lá, plástica, tá bem? E aí a cordualha é dentro dela, tá bem? Praticamente, pessoal, nessa disciplina nós iremos ver apenas os dois diâmetros que a gente vai estar trabalhando, tá bem? Ou é de meia polegada, que aqui vale a 12.7, ou o diâmetro de 15.2, tá? Ele é um pouco menor do que 5 oitavos. E onde que a gente vai ver essas especificações, professor? A gente sempre vai ver essas especificações nos catálogos, tá bem? Então a célula hormital, ela tem um catálogo que a gente geralmente usa, né? Mas se você não tiver, você pode usar também as nossas recomendações ali no livro do Scholf, por exemplo. Então tem aqui a identificação do produto. Vamos pegar aqui, ó, o CP190. Aqui ele tá dando o diâmetro nominal. O diâmetro nominal, pessoal, não necessariamente é a área, tá? Isso eu vou mostrar pra vocês nos próximos slides, tá bem? Então o diâmetro nominal é de 6. Se você for calcular aqui a área por πr² sobre... πr² de área, não vai dar a mesma coisa, tá? Aqui a gente calculou π² sobre 4 também, a mesma coisa. O que que vem também indicado, né? A massa aproximada, A carga de ruptura, que é aquela carga da última. E a carga para o escoamento, né? Aquela carga mínima de 1% de deformação. Vou mostrar pra vocês também no diagrama de tensão da deformação. E aqui, ó, o alongamento máximo após a ruptura, tá? Mais pra frente eu vou mostrar pra vocês. Então, aqui que eu quis indicar, identificar, tá bem? Então, onde é que tá escrito no catálogo aqui, ó? As informações do material. Então a perda máxima de relaxação 3,5%, tá? Por cento, não é muito. Então, no final da vida útil lá, como a gente contou a última vez, né? Trinta anos, se a barra tem lá uma resistência, né? Vamos supor que a carga de ruptura lá de 51 kN, ou 5 toneladas, tira 3,5% disso. Você vai ver quanto que a força vai ser perdida nessa dedução. E aqui, ó, o diâmetro da cordoalha, o diâmetro nominal, não equivale a pegar as barras e multiplicar, né? Três áreas de barra e multiplicar. É um pouco diferente, tá bem? Por isso que é sempre bom você estar vendo o catálogo. O módulo de elasticidade, tá? Das armaduras ativas. Ele é 200 gigapascal, tá? Armadura ativa, armadura passiva, 210. Armadura ativa, 200. Tudo bem? Aqui, novamente, a especificação das cordoalhas que a gente geralmente está trabalhando, né? Aí, cordoalha CP 190, relaxação básica, baixa. Tem lá, o diâmetro nominal, 12. A área, mais ou menos um centímetro quadrado. Tá bem? Aqui, cordoalha de sete fios, CP 190. Carga de ruptura, 184. Tá? E aqui, carga mínima, no início dos comentos, 165. Então, um cabo de meia polegada, pessoal, ela equivale, mais ou menos, a 18 toneladas. Perceberam? Aí, você pega alguns projetos em canteiro de obra e você vê lá uma viga com, por exemplo, seis, sete cabos, né? Então, uma viga que vai estar ali operando a mais de 100 toneladas, tá? Bastante coisa. Bastante coisa mesmo. Então, por isso que a proteção, ela, de certa forma, é um pouco medonha, né? As pessoas, porque a gente começa a trabalhar com um estado de indução de força muito grande a estrutura, tá? O próximo, né? Cordoalha de CP 190. Cordoalha de 15,7. Tá aqui o diâmetro numeral e a área dele, tá? 1,5 centímetros quadrados. Tudo bem? A ruptura aqui tá em 27,4 toneladas, tá? Ou seja, é relativamente maior. Tá bem? O que a gente vai usar, tá, pessoal, nessa disciplina? Esse quadrinho aqui do livro de Scholf, tá? Vai ser a nossa recomendação. Tudo bem? Então, a gente só vai trabalhar com basicamente dimensionamento pra dois tipos de arranjo. Ou cordoalhas, né? Com sete fios. Bitola de 12, tá? Ou bitola de 15. É um ou outro, tá? As áreas já estão aqui indicadas. E a massa, geralmente, a gente desconsidera. Quando a gente tá fazendo levantamento ali. Outra coisa importante, tá aqui, né? É o que a gente vai falar de tensão última, tá? De ruptura. E tensão ali do início do patamar elástico. Plástico, perdão. Então, por exemplo, o CP 190, a tensão última dele é 1900 MPa. E o início ali, né, do escoamento, 1710. E aqui, o CP 190, perdão, o CP 210. A tensão última dele vai ser 2100. E a tensão do início do escoamento, 1890. Professor, eu preciso decorar isso? Não. Se você sempre tiver dúvida, é só fazer um cálculo básico. A corduária de 190, a tensão última é sempre 1900. E a tensão do escoamento é sempre 10% desse valor. Então, é só multiplicar esse valor por 0,9. Então, você não precisa decorar os dois valores. A outra, a mesma coisa. A corduária CP 210, ela tem 2100 MPa de tensão última. E o escoamento, professor, multiplica ele por 90%. 1890. Então, essa aí é a nossa regrinha que a gente faz. Tudo bem? Nessa aula de hoje, eu vou mostrar para vocês como calcular essa força, né, da corduária com base nas nossas normas. O que a gente precisa saber do diagrama de tensão-deformação? Ele é um pouquinho diferente dos aços de armadura passiva quando se tem um patamar de escoamento identificado. Como assim, professor? Bom, vamos lá. O aços de armadura ativa, pessoal, ele vai ter um fenômeno de aumento de resistência quando você passa pelos escoamentos. Ele é diferente daquele patamar, né, do diagrama bilinear que a gente geralmente está acostumado. Há um fenômeno aqui de aumento de resistência. É o que ele chama lá no termo em inglês de strength hoarding. Então, está tendo um aumento, né, das resistências ali depois do início do patamar plástico. Tá bem? Bom, o que a gente precisa saber, né? O início da resistência de escoamento, ele geralmente acontece a 1% de alongamento. Tá bem? Então, diferente da armadura passiva, a gente identificava lá, né, ah, o aços não pode ultrapassar 1% de alongamento. Aqui os aços já, primeiramente, eles podem ultrapassar isso, né, a armadura ativa, e é onde realmente vai começar ali o escoamento. Mas vocês vão ver aí mais pra frente que os aços ativos, né, eles vão ter muitas grandes resistências, né, mas menos ductilidade. Tá? E aqui a outra medida que a gente precisa é a tração última, seria o último ponto aqui, tá bem? que vale aqui ao topo, né, e também o alongamento após a ruptura, né, quanto que a gente vai ter lá. Geralmente, os valores de cálculo, que a gente vai lá na armadura ativa, né, dividido por 1.15, os fios de corduália, a gente vai estar usando o módulo de acidade 200 de agro e as barras 210, mas geralmente a gente não vai dimensionar com barra. E aqui que eu queria comentar com vocês, né, o início do patamar de escoamento, ele não é bem definido. Como assim, professor? Isso aqui é um ensaio feito no laboratório, né, o que acontece? A gente assume na armadura ativa que os co-aumentos vão acontecer lá a 1%, mas isso é uma convenção. Na realidade, quando a gente tem um teste feito em laboratório, o ácido está lá sendo estressado, 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 quando ele entra no patamar, quando ele sai, ele foge ali da linearidade, aquele ponto ali, a gente passa uma paralela, não sei se você consegue observar aqui nessa linha trastejada, e esse seria, na teoria, o início, né, onde vai provocar ali uma tensão que não vai permitir, né, vai ter ali uma deformação residual. Isso aqui que é a definição. Esse patamar, ele pode variar de 0,1% a 0,2%, né, então seria esse intervalo aqui, tá? Por isso que a gente facilita, né, como sendo 1%, tá? Mas basicamente essa que é a definição que está aqui escrito nesse slide. Isso aqui a gente já falou também. Agora vamos mostrar aqui pra vocês essa questão das deformações. Esse aqui é um diagrama de tensão-deformação feito nos Estados Unidos que mostra, né, a diferença. Então, um aço de 60, né, que seria aqui um CA60, observe como ele entra lá no escoamento e ele tem uma deformação grande, né? Isso aqui, pessoal, é um aço passivo. Agora quando você pega, por exemplo, um CP-210, a ruptura dele lá, o escoamento dele ali um pouco abaixo, olha como é que ele se comporta. Ele vai ter uma resistência muito maior, né, esse ponto comparado a esse, só que o... a ductilidade dele vai ser um pouco menor, observe, tá? Então, por isso que as armaduras ativas a gente tem que ter um certo cuidado, tá? Elas também não tem uma ruptura tão ductil quanto a armadura, os aço de armadura passiva. Por isso que a gente bota também sempre uma armadura passiva mínima, né, as armaduras de... nas peças de concreto pretendido, tá bem? Isso a gente vai falar mais pra frente. Tá bem? Esses pontos todos aqui a gente já comentou e eu vou interromper aqui pra não ficar tão longo esse vídeo.